Rui Moreira, boa tarde. Porquê o Porto? Porque o Porto é uma cidade irresoluta, porque o Porto tinha agregado nessa altura muita gente que tinha vindo da província durante as guerras napoleónicas e que manifestava o seu descontentamento, porque era aqui também que chegava a imprensa ilegal, que chegava de Inglaterra e chegava também de Espanha, onde tinha havido um golpe de Estado, porque em Lisboa as coisas correram mal com Gomes Freire de Andrade, que tinha sido três anos antes, tinha sido executado por ter tentado essa revolta. E aqui começou com o Sinédrio, com pessoas de classe social elevada, juristas, mercadores, que se começaram a juntar e depois começaram a fazer os seus contactos com as Forças Armadas, com o Exército, que acaba por fazer a Proclamação e a Revolução, que se inicia no Porto e depois se estende rapidamente a todo o país. Fazemos associar a esta revolução o chamado ADN portuense, ainda hoje se mantém? Sim, eu creio que ainda hoje o Porto tem muito essa cidade da liberdade. Aliás, o D. Pedro nos deixou o coração, foi exatamente em homenagem a essa força da sociedade portuense, da forma irrequieta como as pessoas se encontravam. O hábito das tertúlias teve muito no início do Sinédrio. Na Rua das Flores havia grandes livrarias onde as pessoas trocavam coisas que eram em Lisboa ilegais e que em Lisboa a censura conseguia apanhar e aqui não conseguia. Por falar sobre a censura, sobre a liberdade, olhando para os tempos de hoje marcados por democracias fragilizadas, discursos populistas, olhando também para aquilo que o Presidente da República disse à RTP, é preciso lutar todos os dias pela liberdade, sente que a mensagem de há 200 anos continua a ser muito atual? Continua a ser muito atual porque, repare, nos últimos 200 anos o que aconteceu é que muitas vezes o absolutismo, o antigo regime esteve presente e tentou abafar a liberdade. E essa liberdade tem que ser uma luta constante e tem que ser uma luta constante aqueles que acreditam que o poder deve estar na mão de todos e que é preciso... A liberdade é uma flor muito tênue, não é da natureza humana viver em liberdade, nós se pensarmos naquilo que é a humanidade foram muito poucos os tempos em que nós vivemos em liberdade e por isso mesmo é preciso ter a ação cívica, é preciso as pessoas participarem, é preciso as pessoas irem às eleições e votarem, é preciso as pessoas discutirem e é preciso também as pessoas reclamarem quando entendem que devem reclamar. Mas o discurso político deve mudar para lembrar isso às pessoas? Ou deve manter-se como está? Eu acho que é preciso que haja um discurso político muitas vezes diferenciado, nós estamos a viver um tempo em que parece quase que as pessoas não podem dizer o que lhes vai na alma, há um sentimento mais ou menos instalado que as pessoas têm que dizer aquilo que é politicamente correto e isso acaba por coartar também a liberdade das pessoas que intervêm. A intervenção pública deve ser livre, não tem que nos agradar sempre, o Presidente da Câmara não tem que dizer sempre coisas que os cidadãos gostam, como o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República. Nós todos temos que ser capazes de dizer aquilo que nos vai na alma com a prudência necessária, sem acirrar ânimos, mas dizer as coisas como elas são. E muitas vezes... Com isso que fez na carta que enviou ao Presidente da Assembleia da República, houve de facto uma polémica sobre as comemorações no início deste tempo? Não chega a ser uma polémica, eu escrevi uma carta simpática ao Sr. Presidente da Assembleia da República em que convidava a Assembleia da República a associar-se às comemorações que estamos a fazer, como sabe, e que infelizmente tiveram alguns percalços por causa da pandemia. O Sr. Presidente da Assembleia da República mandou um funcionário escrever uma carta a dizer que não tinha dinheiro. Eu não lhe estava a pedir dinheiro, estava a dizer apenas que uma celebração desta natureza devia merecer a atenção da Assembleia da República. E depois eles disseram que iriam também, eles criaram uma comissão. Pronto, são pessoas notáveis, mas eu não notei, eu não notei. Aquilo que notei é que nós no Porto fizemos, estamos a fazer, fizemos uma exposição, estamos a lançar um livro prefacial do Sr. Presidente da República que vai ser apresentado no dia 28, a Feira do Livro vai ter muitos debates sobre esta matéria, ou seja, não esquecer. Eu acho que apresentamos neste momento alguns problemas técnicos que podem acontecer numa emissão em direto e passo a explicar a queda do microfone. Eu vou tentar apanhar o microfone. Pronto, vamos tentar e até já estamos a entrar na reta final. Comerera, obrigada por este apoio que nos está a dar à extra. E tentar perceber, porque disse que as comemorações foram adiadas. Estes homens vão ser homenageados. Muitos deles são, de facto, na toponímia da cidade. Nem todos. Algumas das figuras importantes do liberalismo. Eu pergunto-lhe se a cidade merece um grande monumento evocativo da Revolução Liberal. Há muito tempo que se fala nisso, há muito tempo que se tem falado. Pensou-se, inclusivamente, fazer aqui. Esta praça foi construída de uma forma difícil, porque as Forças Armadas, na altura, não queriam. A Câmara do Porto teve que insistir. Eu acho que era preciso fazer, de facto, um grande monumento àqueles que participaram, que foram os motores disto. Pessoas como Ferreira Borges, um homem absolutamente notável para a cidade do Porto, e gostaria que um dia fosse feito. Talvez não aqui, talvez mais na Marginal, mais na Foz, que era onde se juntava o Sinédrio. Talvez esse fosse o grande movimento, porque depois as Forças Armadas, essas não precisam. Tem aqui o nosso quartel fantástico, portanto, que é a grande celebração desse momento de liberdade que ocorreu aqui exatamente há 200 anos. Romareira, obrigada por ter estado connosco e por este momento extra insólito. Obrigada pela sua simpatia. Muito obrigada.